Quanto me bebo? Você é corinthiano? Eu que sou. Deus parabéns, pra você não custa nada, viu? É você que é o próximo? Eu acho que sou eu, sim. É você certa logo? E você já viu bem que aqui é filhado o pai de São Jorge. E eu não tolero o futebol. É bem mageado, hein, doutor? Ora, vai cortando o cabelo, toca o bonde, toca o bonde. Tocou o bonde, tocou o bonde é o quê? Eu não sou teu motorneiro? Ora, eu tô pagando. Mas eu penso que você tá me enganando. Você não me enganou, não. Desde que você entrou, eu tô vendo pela sua barriga grande, pelo seu corpão, que você é pavereço, tá bom? E se eu fosse? Se eu fosse, não, quero saber de que você. Tá. Então eu vou te falar uma coisa. Eu sou pavereço. Pera aqui pra fora. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí, não é a verdade. Pera aí, se provarde. Eu sou valente com essa porcaria, não é? Vem aqui. 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 Tchau, tchau.